Olá pessoal, e hoje estamos aqui para mais uma dica legal do tacógrafo digital BVTR. Você que não é inscrito ainda no canal pessoal, deixa seu joinha, se inscreve no canal aí para a gente estar podendo estar ajudando muita gente aí. Olá pessoal, meu nome é José Ciano, aqui do canal Ciano Show, hoje para mais uma sacada legal aí do tacógrafo. Por muitas vezes ainda tem alguns clientes que perguntam como cadastrar a CNH no tacógrafo aí, e por ter outro condutor aí cadastrado, ele não está conseguindo chegar à função. Então eu vou passar um vídeo aqui agora bem mais detalhado para as pessoas aí que tem mais um pouco de dificuldade nessa função. Então eu estou aqui com um painel com um tacógrafo digital, então eu vou mostrar a sacada aqui para vocês. Está na tela inicial, já tem um motorista cadastrado como 0002 aqui, eu vou fazer o seguinte, eu aperto essa tecla DC uma vez, e ele aparece aqui iniciar a viagem do motorista, duas vezes ele aparece contadores e tempo de direção, três vezes selecionar aplicativo do veículo, quatro vezes erros ativos, cinco vezes impressão na fita das últimas 24 horas, seis, gravar dados do disco USB, imprimir recibo sétima vez, oitava vez mensagem do servidor, décima vez destravar baú, décima primeira, últimos dez erros, décima segunda, impressões do veículo, décima terceira, informações do motorista, décima quarta, registro de sobre velocidade do veículo, décima quinta, entrar no modo oficina, décima sexta, data de hoje, 1 de setembro de 2021, décima séptima, sobre avisos de velocidade desconfigurada, décima oitava, ajustar horário de verão, décima nona, ativação do alarme sonoro para avisos de direção, vigésima vez, ajuste do fuso horário, vigésima primeira, selecionar idioma, vigésima segunda, ajustar relógio, vigésima terceira, remover código do motorista, então veja bem, vigésima terceira vez, remover código do motorista, o que você faz aqui? Dá um ok, o código que esse motorista cadastrado usou foi o 002, aí você dá mais um ok, está aqui a habilitação do motorista e o código do motorista, vou dar mais um ok para eu tirar esse condutor, motorista está removido, mais uma vez ok, aqui é o código dele ainda, iniciar, 23, finalizar a viagem, décima terceira vez, ok, motorista desconectado, ok, ó, interrogação, então agora eu não tenho mais o outro condutor cadastrado e eu estou com a viagem finalizada, condutor também finalizado, aí você entra agora para cadastrar a sua CNH, vamos passo a passo para você não se atrapalhar, primeiro passo aqui, ó, você voltou para a tela inicial, sempre nessa setinha é a tela inicial, ó, tela inicial, ó, uma, duas, três, cadastrar código do motorista, agora sim, ó, ok, como ele pede logo um código, você vai digitar cinco dígitos aqui, qualquer dígito que você digite aqui, vai servir para o seu código, tá, eu estou botando aqui o código 00001, qualquer número que você queira, número de frota, número de, desde que contenha cinco dígitos e dá um ok, agora aqui você vai cadastrar a sua habilitação e o seu nome, veja bem, ó, começa aqui com o numeral, ó, duas vezes ele foi para o 1, aí eu dou um ok, próximo dígito, um, dois, três, quatro, cinco, dou um ok, um, dois, três, quatro, cinco, seis, dou um ok, um, dois, três, quatro, cinco, dou um ok, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dou um ok, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dou um ok, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dou um ok, Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Dou um ok Um, dois, três, quatro, cinco Dou um ok Um, dois, três, quatro, cinco Dou um ok Um, dois, três Dou um ok Aliás, foi dois, né? Quando completou aqui, ó A habilitação completou Já teve os números corretos aqui da habilitação Agora você vai digitar seu nome Após os números, você digitando aqui Vem o nome O primeiro nome seu aí Ou seu nome Segundo nome Então veja bem, ó Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Onze Onze, entrou a letra A Então daqui pra frente, ó É Letras Então digamos aí que se o nome seja José Já tá o J Agora eu vou Pra letra O Eu posso começar por aqui? Posso Eu vou voltar o alfabeto, ó Até chegar a letra O Ó, chegou a letra O Eu voltei a mais Veio na tecla subir, ó J Dou um ok Eu preciso da letra S Posso voltar por aqui também Porque eu já Recapitulando aí Recapitulando aí, pessoal Então Tô na letra Quero a letra E, ó Tô na setinha subir Tô na C José Complementei aí José Ainda sobrou espaço aqui Dou ok, dou ok, dou ok Tá Cadastrado aí Habilitação e seu nome Ok? Ok na tela Veja bem, ó É o cadastro 00001 Número de habilitação Nome do condutor Tá perfeito? Bateu aqui seu número de habilitação Bateu seu nome Ok Motorista cadastrado Código 00001 Voltou pra tela inicial Agora Você faz o seguinte, ó Uma vez a tecla DC Iniciar Viagem E selecionar o motorista 00001 É o teu código Ok Agora você confere aqui A sua habilitação E o seu nome Tá certo? Ok Motorista identificado 00001 Ok Você agora tá pronto Pra viajar aí E o tacógrafo Tá cadastrado aí Sua CNH Seu número Sem problema nenhum Valeu, pessoal Agradeço a todos aí Pelas visualizações E aí Seu número Seu número E aí Obrigado.